Siranda na cidade Siranda no sertão Meu coração na roda E os sonhos na canção Siranda, ei, siranda, ei Siranda Meu sonho está aqui E quando chegar A hora eu volto pra ti Siranda Lá, lá iê, lá iê, lá iá Lá iá, lá iá Saudade não me mata Mas me faz cumprir tristeza Hoje serei uma criança A desfrutar sua beleza Siranda, ei, saudade, ei Siranda Um rosto de infância Mora nos meus Sentidos pra nunca morrer Siranda Lá, lá iê, lá iê, lá iá Tempo passa Mundo gira Minha vida roda Na estera do querer E a saudade da volta Meu amor Cadê você? Vem dançar, siranda Que é pra vida florescer Vem dançar, siranda Que é pra vida florescer Mundo gira Há, lá iê, lá iê, lá iê, lá iê Lá, lá iê, lá iê, lá iá Tempo passa, mundo gira Minha vida roda na espera do querer E a saudade dá voltas, meu amor, cadê você? Vem, dança, ciranda, que é pra vida florescer Vem, dança, ciranda, que é pra vida florescer Vem, dança, ciranda, que é pra noite amanhecer Vem, dança, ciranda, que é pra gente renascer ciranda, que é pra gente renascer Vem, dança, ciranda, que é pra gente renascer